Música Rapaziada, tem duas milhares nesse vídeo As duas com um puta carro japonês Obviamente com o Neon Porque carro japonês É muito bom esse ronco, né? Tem que ter Neon, então se inscreve no canal Todo dia tem dois vídeos novos aí pra vocês assistirem Esse vídeo aqui é o Saída de Eventos Onde a gente vem pro evento e filma os carros Indo embora, tem aqueles carros Rebaixados, tem os carros fortes, tem os carros com ronco Bonito, tem de tudo, fechou? Tem até um lado da Laika, né, velho? Saiu de lado Foi maravilhoso, então deixa aquele like Se inscreve no canal, tamo junto e bora pro vídeo É o Praia É o quê? É o Praia Ou o primo dele, não sei Até a letra do pneu Você viu o sítio quesito até quando entra no pneu, velho? Acho que não era o Brian, não Acho que era o primo dele Conheci o primo do Brian Agora como é que tá, rapaziada? Será que eu coloco também no meu Civic Si? As letrinhas no pneu? Eu acho bonito, mano Rapaziada, não era um Civic Si, mas era um Civic Si, muito bonito Comenta lá embaixo qual dos dois Civic Si que você gostou mais O mais escuro com a roda clara ou o mais clara com a roda escura? Eu contratei alguns seguranças pra fazer a companhia aqui, porque comei à noite e fiquei com medo De dois, ó Depois eu vou botar você pra jogar fora dos dentes, Anipi Viado! Vai dar um doguinho Cagou pra mim Que carro é esse? É um pouco alto Qual geração? Aí é, é o primeiro pelo jeito Olha o ouro da minha amiga, você não tem uma amiga com ouro desse, olha aí É mesmo, porque é furo Mostra o olho Mostra o seu olho Você vai levar um churro Ai, filha da puta É, olha É, eu comprei, é meu, caralho Nossa, velho Chupa, trouxa Ela comprou, é dela, pô Eu não falei que... Nossa Pega, ataca E aí, chê? O que é o tamanho desse boi? Quando eu puder saber que é trapéria Quando eu puder saber que é trapéria E aí sim, galera, olha que coisa linda O que vocês acharam desse envelope, hein? Comenta aí Diferente, hein? É o único esse aqui, não é? É, ele mandou pra pintar É o Mazda, né, segundo barco? Olha o cachorrinho Meu Deus da puta, ele é bonitinho Ele vai montar bagulho Meu Deus da puta Muito obrigado Opa Rapaziada, agora que a polícia foi embora Eu posso falar que Me deu um certo ruim Porque a gente fica gravando, né, e tal E aí os carros Às vezes escapam perto da embreagem Faz mais barulho do que precisa Pra poder andar E aí os policiais Veio aqui, mas Policiais super educados De boa Só pediu pra manter a ordem Porque é um evento beneficente e tal E foram embora Pô, se todo policial fosse assim, hein, mano? Tava bom Nossa, ela tava bem melhor Tava educado pra caralho Deu ruim, mas deu bom Deu ruim porque Teve que vir polícia Mas deu bom que Nada de ruim aconteceu pra ninguém O princípio é maravilhoso, mano Ele tá pescando Ele tá pescando Ele tá pescando Opa ali, ó Opa ali, ó Opa ali Opa ali Beleza Só de fora Já saiu Já saiu Aí ó, neon no teto ali ó Ó, já despondiê O que é isso? 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 Tem um up de motor, turbina, intake, mas o máximo é estética mesmo O que tem de estética? Tem os faróis com angel eyes, tem o neon, tem o motor que é todo roxo com motor print Só as pirulas, tudo rosa O que é isso? O que é isso? Valeu, obrigado! Obrigado! O que é isso? 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 Rapaziada, tá vindo uma mina, representa demais o Subaru dela, já aproveita, segue ela aí, vou deixar o Instagram dela marcado e vou deixar também a descrição, fechou? Então segue lá, leze balos Agora eu vou poder deslocar de capa O que é isso? Agora eu vou poder deslocar de capa A ideia de novo, eu vou poder deslocar de capa O que é isso? A ideia de acima que é acima? O que é o cara que eu fiz isso aqui? É, foi uma alineada aqui. Mas nem ouviu que o cara estava passando aqui ao mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL